Música Sobre a velocidade do jogo, porque esse tá parecendo um jogo... Olha, vai daí, vai daí Vamos ver a recuperação do Flamengo agora com o Matheus Gonçalves Encara a marcação, passou o camisa 10, clareou, Matheus Gonçalves pro gol Gol, brilhando a estrela de Matheus Gonçalves na decisão O camisa 10 foi levando, passando pela marcação Vascaína, clareou Peterson, boa bola por dentro do Duda, evolução pro Pet, lá na esquerda Chega o time do Flamengo, bolão pra Matheusão, deixou passar, deixou passar pra Matheus Gol, gol, gol A bola tem espaço, o Flamengo pelo lado esquerdo Fecha o Matheus Gonçalves, pelo meio a bola é pra ele, a chance é ótima Gol A grande área dominou França, acabou a bola espirrando, recupera a posse de bola na sobra Matheus Gonçalves chutou, bolaço Matheus Gonçalves, de novo ele puxa pro meio, boa bola pro Matheus França Ele olha a movimentação pelo meio, a chance do Matheus Gonçalves Gol É no Flamengo, João Felipe número 18 vai entrar no lugar do Dudu E vem o Flamengo de novo, bom toque na frente pro Matheus Dentro da área, tirou dois, grande lance Gol Olha a inversão de jogo, bola na direita, sempre buscando Matheus Gonçalves Bola pra ele, vai pro um contra um, tenta passar de dois, Vitor Aqui é penalti Matheus Gonçalves vai pra cobrança, atenção, é de canhota Gol França Meteu na canhota, tá fechando por aqui o Matheus Olha a bola e o gol Gol A França já faz o corte, passou por dois Vai pintar o quarto do Flamengo A abertura pro Matheus Saiu, tirou do goleiro Gol Gol Passa, a bola desvia, brigou ali O Darlan, roubou Olha o homem aí, ó Matheus Gonçalves Partiu com ela dominada, limpou no meio de dois, três Serviu o Vitor Hugo, recebeu de volta Matheus Gonçalves Lançamento pro Matheus Gol Gol Mandou a saída de bola do Palmeiras, que erra mais um passe Não tem essa de se acomodar com o time do Flamengo, não E mais uma vez o passe chega Pra corrida do Matheus França, por cobertura Gol Chegou agora da resposta o time do Rio de Janeiro, o Flamengo Matheus Cruzamento Recebe Cortou E o gol העou E o gol Chegou agora da tua Ose A E o gol E o gol Al E o gol Em busca do sétimo Aí o Leandro está vendo o Matheus Gonçalves Subiu de cabeça Gol De lado de campo, muito forte Sobe a marcação o Flamengo Acabou perdendo o Luiz Freitas Matheus Gonçalves rolou para o meio O Flamengo pode aumentar, Vitor Hugo, linha de passe Gol O cara adiantou demais Facilitando o trabalho do Darlan A recuperação do Flamengo vai embora o Matheus Gonçalves Movimentação pelo meio Vitor Hugo domina Clareia o camisa 10, Vitor Hugo para o gol Gol Sim, até porque o Tite está buscando esse jogo coletivo melhor da seleção Vai lá, Clareia Matheus Gonçalves achou espaço, chuta Voa o goleiro Leandro e joga para escanteio A تو A toque é o pé Qual é o quê? Como o o Kato? A toque é o pé A toque é o Kato O Kato A toque é o Kato O Kato É o pé Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais um arremesso lateral pro Flamengo, já cobrado. Matheus Gonçalves agora pelo lado esquerdo. Ele tenta passar pelo primeiro, passa pelo segundo, vai fazendo fila, jogador do Flamengo. Recupera, toca novamente ali com o Matheus Dias. Tentou, faz, emerge um gol. Matheus Gonçalves E aí mais atrás subindo a marcação O Palmeiras, bom a bola Bom toque agora do Samuel Vai avançando o Vitor Hugo Entrou na área, bateu cruzado Gol Matheus Gonçalves pra bola Levantamento foi feito, quem sabe agora o quinto Se escutou Acionando novamente pela direita Matheus Gonçalves Ele parte pra cima, faz ali o toque Novamente com o Dudu, tentou de calcanhar Conseguiu chutar direto Defende o goleiro Matheus Gonçalves Defendeu o Otávio Spamando o Henry Passe atrás agora com o Matheus Gonçalves Clareia, leva pro meio ainda o Matheus Matheus Gonçalves vai fazendo fila Mandou pra fora E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.